Olá amigos, por aqui o diretor Elia Júnior. E atendendo a pedidos no meu Instagram pessoal, diretor Elia Júnior, no meu Facebook e nas minhas redes sociais, estarei repostando nos meus canais do YouTube aquele episódio onde a rota noturna em uma grande operação na Zona Leste aborda um rapaz todo tatuado, cujas tatuagens fazem apologia ao crime. Quem não se lembra daquele indivíduo com as tatuagens dos irmãos metralhas armados e outras que simbolizam a facção criminosa, principalmente com passagens pela polícia. Se vocês gostam de relembrar os melhores episódios da rota, deixe aqui nos comentários desse vídeo os episódios que vocês gostariam de assistir. Um grande abraço a todos! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Põe a mão pra trás Quantas vezes você foi preso? Uma só Quantos anos você tem? 21 E menor de idade? O que você tem? Você nunca foi pra delegacia quando menor? Não Cadê sua mãe? Minha mãe faleceu CIDADE NO BRASIL Você mora com quem? Meu irmão e meu cunhado Cadê eles? Meu cunhado foi no pátio com o amigo dele Vai tirar o carro dele E seu irmão? Meu irmão tá trabalhando Seu irmão trabalha do que? Cabeleireiro Cabeleireiro Você não trabalha não? Trabalho Você trabalha do que? Cabeleiro E não foi trabalhar hoje? Fui almoçando Fui almoçando Fui almoçando Fui almoçando e já vai voltar Onde fica esse cara? Não Sabe mutirão? Sei Não Fui falando de cabeleireiro do Jamal Tem alguma tatuagem nas pernas? Pode mostrar Levanta aí a barra da calça A outra também Se arruma Aguarde aí que eu não tô atrás Você foi quanto tempo na cadeia? Não fiquei não Só ia no outro dia na audiência A audiência de custódia você saiu? É Você foi preso por quanto? Fui preso por... acho 60 gramas de mafã É Aonde que foi? Sou Bernardo Quem pegou você? A polícia Mano É Tá Tá respondendo ainda? Tô assinando Falou pro terceiro aniversário já De quanto? De quanto tempo? Todo mês tendo assinado Tudo bom? Oi, Neil. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Todo número é goleco aqui É o 5,6... Assinou esse mês agora 1 na 1 na 8... Final... Final 827 Ah foi meio isso 2016? Você tá assinando ainda, não teve a audiência? Essa justiça é a mãe, né? Essa justiça é a mãe, né? Fala sério. Já não é. Mesmo quase da parede aí, você tá cansado? Faz a perna aqui. Só você tem um crime ou tem mais algum na sua família? Só um. Você tem irmãos? Tem. Quantos? Dois. Quantos anos eles têm? Nem. Você não sabe a idade dos seus irmãos? Essa é a idade da minha irmã que mora aqui também. Ela tem 23. Você não sabe a idade dos seus irmãos? Não, não é muito praça. Não, não é praça. Regresso. Bom, dando medida cautelar, hein? Tudo bem? 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 Isso. Tudo bem? Tudo bem? Louca. Indo bem? – Me boa a BRQ – Descer beno Então institui essapa cuela na fronte, O que ele faz na vida agora? O que ele faz na vida? 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 O que ele faz na vida?